Dá só uma olhada nessas figurinhas que eu criei aqui com o meu celular. O WhatsApp atualizou e agora dá para criar figurinhas de uma forma bem mais fácil, bem mais simples, sem precisar de aplicativos de terceiro. Essas figurinhas que você está vendo aqui, eu criei utilizando esse aplicativo aqui, chamado Stickerly. Se você quiser aprender como usar ele também, eu vou deixar o link para o vídeo que eu ensino como usar ele na descrição, porque com ele você consegue fazer figurinhas animadas de GIF, como é essa aqui que eu fiz nesse exemplo. Mas no WhatsApp você consegue criar figurinhas de imagens, como essas duas que você está vendo aqui, sem precisar de aplicativo nenhum de terceiro. E é bem simples esse passo a passo e é o que você vai aprender agora. Bom, de forma simples, tenha no seu celular a imagem que você quer utilizar para criar a figurinha. A imagem que eu vou utilizar para criar a figurinha será desse gato aqui que eu acabei baixando da internet. Se você quiser, você pode editar a sua imagem antes de importar lá para dentro do WhatsApp, utilizando qualquer editor de imagem, colocando emojis, textos, desenhos, tudo o que você quiser. Ou você pode fazer essa edição dentro do próprio aplicativo do WhatsApp. Porém, lá é um pouco mais limitado e eu vou te mostrar como funciona. Abra o seu aplicativo do WhatsApp e abra uma janela de conversa com qualquer pessoa que você quiser. Clique aqui em figurinhas, em emojis, e depois você vai clicar aqui em figurinhas. Você vai observar que vai ser mostrado as figurinhas que você já tem no seu celular. E aqui também o botão de criar figurinha. Clica nele. Agora você vai escolher a sua imagem. Como eu disse, eu vou usar essa imagem aqui. E automaticamente o WhatsApp já te dá duas opções. Ele recorta a imagem pegando o elemento principal dessa foto. Ou você pode utilizar a foto por completo, como você está vendo aqui nesse exemplo. Com a sua figurinha já sendo exibida aqui, você pode adicionar outras figurinhas, né? Ou outros emojis. Você também pode adicionar textos, alterando aqui a fonte desse texto. Ou você pode adicionar desenhos aqui, conforme você desejar. Como você pode ver, ele é bem mais limitado do que um editor de fotos. Então, se você quiser utilizar, por exemplo, o Sticker Lee para criar as suas figurinhas. Ou criar figurinhas animadas, né? De GIF. Você pode estar assistindo o vídeo que eu já mencionei, que o link vai estar na descrição. Agora, se isso aqui para você já basta, é simples. É só você clicar aqui embaixo, ó. Para enviar. Ela automaticamente será enviada na sua conversa. E ela virá aqui também para a sua lista de figurinhas criadas, como você pode ver aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo e não sabia, compartilha com aquele seu amigo. Deixa um like e se inscreva no canal para acompanhar mais dicas e tutoriais de tecnologia, assim como esse vídeo aqui, que um dia você já precisou ou ainda pode precisar. Até o próximo vídeo e valeu!